Parece ser clichê, né? De nutricionista, mas é uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias. Então, suco de fruta engorda? Aí a gente vai ter que colocar alguns pontos pra discussão. Por isso, fica comigo aqui nesse vídeo, que a gente vai entender tudo. O suco, o fruta, o que é melhor? Me conta aí se você sabe. Fala aqui nos comentários comigo e já aproveita pra deixar aquele joinha aqui no vídeo. Meus amores do canal de nutrição mais descomplicado do Brasil, hoje a gente vai tirar as dúvidas sobre suco engorda. Então, primeiro a gente tem que colocar alguns pontos em xeque. Estamos falando de qual tipo de suco? Ou suco de fruta, mesmo fruta, fruta. Suco de polpa, né? Porque muita gente acha mais prático aí o suco de polpa. Ou suco integral, que é aquele suco de uva integral, ou de laranja integral, que vem no vidro geralmente. Ou suco de caixinha. Vai ter várias diferenças. Vou falar pra vocês o porquê. A gente vai eliminar primeiro aqui uns dois. Suco de caixinha. Gente, suco de caixinha não é suco, pra começo de história. Tem mais açúcar do que propriamente fruta. Então, ali você vai ter uma composição meio que estranha. Mais açúcar, mais água e menos fruta. Pra gastar menos, né? Só que você paga mais. Então, você acaba eliminando esse suco aí. Esse aí tá eliminado. Não presta o mesmo de jeito nenhum. Até porque ainda tem outras substâncias ali dentro daquele suco. As substâncias químicas alheias a nutrientes, né? A qualidade nutricional que a gente tanto pega. Tem o suco de uva, suco de laranja integral. Então, isso aí você tem que ler o rótulo, tá? Por quê? Se lá disser que é 100% da fruta. Vamos lá. É o suco de uva integral 100% da fruta. Aí sim, é um suco bacana. Que não leva açúcar nenhum. Que o único ingrediente é a uva. E pronto. Ok. Isso aí dá pra entrar no nosso rol de sucos. Agora, polpa. A gente elimina também, tá? Por quê? Gelão de polpa? Meu Deus. Tem tanta polpa lá no congelador. O que é que eu faço? Ó. Já jogou tudo fora. Tô brincando, gente. Não é um desperdício. Faz tudo aí. Consome. Já comprou, né? Já comprou. Usa. Mas não compre mais. Porque esse suco de polpa, primeiro, que o processamento ali pra fazer a polpa, tu já perdeu alguns nutrientes, né? Segundo, você com o congelamento também por muito tempo. Porque, às vezes, aquela polpa tá ali no supermercado, ó. Há muito tempo você não sabe. E aí, esse processo de congelamento também vai fazendo que você perca alguns nutrientes. Principalmente em relação à vitamina C. Então, sucos de acerola, que são ricos de vitamina C. De caju, pode ter certeza que não tem mais vitamina C naquela polpa ali não, viu? Porque já foi. O processamento todo, o congelamento, acabou se com a vitamina C. É tanto que se você olhar pra algumas polpas, lá tem dizendo que foi adicionado ácido ascórbico. Que, na verdade, é a vitamina C química. Pra poder colocar e repor, né? Agora, vamos falar do que interessa. Quando a gente elimina polpa, elimina de caixinha, a gente fica com dois tipos de suco. O da fruta e o suco de uva integral, o suco de laranja integral, que também é da fruta. Então, na verdade, suco de fruta. Ok. Podemos consumir suco de fruta? Lógico que podemos. Sem terrorismo, tá? A gente pode consumir suco, na verdade, é bastante saudável. Mas eu vou te dizer quando é que você pode consumir. Primeiro, fez o suco, já consome logo. Porque, se você for deixar guardado ali na geladeira, os nutrientes também vão sendo reduzidos ao longo do tempo. Os nutrientes que eu falo são as vitaminas e minerais presentes naquele suco. Então, fez o suco da fruta, tomou logo. Segundo, para de adicionar açúcar no suco, gente. A fruta já é doce, por favor. Então, não adiciona açúcar. Toma, sente o sabor da fruta. Experimenta os sabores novos. O sabor mesmo. Porque, na verdade, se você me disser que toma açúcar adoçada, eu vou dizer que você gosta do adoçante, não do suco. Porque você não sente nem o gosto da fruta ali. E aí, a gente vem pra outro ponto que eu acho que é o mais importante. Dependendo também da quantidade, gente. Preste atenção. Você aí que adora comer e bebendo alguma coisa, esquece comer e beber. Porque atrapalha a tua digestão e ainda torna aquela refeição mais calórica. E ainda vai dilatando e estão pra caber mais comida. Então, esquece comer e bebendo. Qual ocasião você pode tomar o suco? Pode ser um lanche. Porém, quando você for fazer esse suco, você vai colocar acompanhado de alguma refeição mais proteica pra retardar essa absorção da glicose. Por quê? Porque aí chega no ponto que nós, nutricionistas, recomendamos a fruta. Principalmente. Porque na fruta, a gente tem fibras. Inclusive, tem um IGTV lá no meu início, aquele não me segue. Vai lá, já é o Jalen Canutri. Falando sobre frutas. A gente sabe que as frutas são riquíssimas em fibras. E quando você transforma ela pra suco, infelizmente, essas fibras são perdidas. E as fibras são essas que retardam a absorção da glicose, melhoram o perfil de libidos do organismo. Então, se você perde elas, você perde um percentual de qualidade nutricional. Por isso, a gente prefere que consuma fruta. Então, gente, se for preferir um suco a uma fruta, sempre vai ser a fruta. Agora, você pode melhorar o perfil de consumo. Então, como eu falei, quando for consumir o suco, consome junto com a refeição mais proteica. Ou faz um suco mais funcional. Coloca grão nesse suco chia. Coloca aí uma linhaça. Coloca um couve. Várias frutas juntas. Porque aí você torna esse suco mais rico. Maior aproveitamento de nutrientes. Maior qualidade nutricional. E retarda essa absorção da glicose. Que é o que a gente tanto fala, que faz medo aí na hora do emagrecimento, né? Então, se você entendeu esse vídeo, se esclareceu aí todas as ideias, comenta aqui comigo. Veja teu joinha, teu like, pra poder entender que vocês gostaram do tema. Pra trazer mais vídeos como esse pra vocês, em relação a nutrientes e nutrição. E descomplicando todos esses assuntos, né? Então, beijo e até o próximo vídeo. E descomplicando todos esses assuntos.